A partir de hoje, mais de mil agricultores familiares em situação de extrema pobreza recebem recursos do Plano Brasil Sem Miséria para a compra de insumos e equipamentos. A primeira parcela é de mil reais e as duas seguintes de 700 reais cada. Serão beneficiados 1.138 produtores de 56 municípios da Bahia, Ceará, Sergipe, Pernambuco e Minas Gerais. A meta é atender 100 mil agricultores. Com esse apoio às atividades produtivas, o governo federal pretende incentivar a agricultura sustentável, promovendo a segurança alimentar.